Sossega Eu já vou descer Naturalmente se eu sobreviver Neste ônibus Sossega Que sou o pobre de um trabalhador Minha carteira você já levou Vou mandar escrever Desça sem bater, por favor A minha casa já ficou pra trás Tá um pouquinho lotado demais Este ônibus Sossega Sossega Não há jeitinho que resista ao descomporto disso aqui Sossega Sossega Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir Vamos abrir Este ônibus Sossega Eu sou o pobre de um trabalhador Minha carteira você já levou Vou mandar escrever Desça sem bater, por favor A minha casa já ficou pra trás Tá um pouquinho lotado demais Está um pouquinho lotado demais Este ônibus Sossega Sossega Não há jeitinho que resista ao descomporto disso aqui Sossega 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 Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir Vamos abrir Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Obrigado.